E a Juliette mostrou a sua indignação com o presidente Jair Bolsonaro, que vetou a distribuição de absorventes íntimos. A decisão trouxe novamente ao debate o conceito de pobreza menstrual e a dificuldade de promover políticas públicas, capazes de acolher estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas de situações de rua ou de vulnerabilidade. O veto do presidente Jair Bolsonaro causou indignação e vários famosos se pronunciaram sobre o caso. Juliette, é claro, também se posicionou contra esta decisão do presidente. Veja o que ela disse. Quando pessoas que menstruam não têm acesso à absorvente, elas não têm acesso à saúde, à educação e até à sua dignidade enquanto ser humano. Cobremos que o veto do presidente seja barrado. Em um país feito para todos, pobreza menstrual deve ser tratada com seriedade. E rapidamente, todos demonstraram apoio a Juliette e abraçaram esta causa. Deixe aqui abaixo nos comentários se você também está indignado com esta decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar esta decisão. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. E se inscreva no canal.